A fábrica de fazer notas tá avançada Tô com os parceiros mesmo a fita, só os camarada Carburando verde, borrachar pra amenizar Porque hoje a noite é uma criança, já vou te explicar Manda descer o combão e as puta de luxo Pros menor que não tinha nada e hoje taxa é fuxo Andando de nave do ano e marcha no mundo O Big Croc tá no pote, no pé o Mizuno Uma dose, Dom Perrier, mole as palavras dela Eu vou no toque do sonata, fumando uma vela O destino é o cinco estrela de cela, já sabe Ninguém tá puro nessa porra, viva a sacanagem E os maloqueiros hoje tá chique Perfumado, enjoado, na que eu speak Vivendo essa vida de artista que é sem limite Tu pode ser santo pra tua família Nós joga na tua cara e realiza teu fetiche E os maloqueiros hoje tá chique Perfumado, enjoado, na que eu speak Vivendo essa vida de artista que é sem limite Tu pode ser santo pra tua família Nós joga na tua cara e realiza teu fetiche A fábrica de fazenotos tá avançada A fábrica de fazenotos tá avançada Tô com os parceiro mesmo a fita, só os camarada Carburando verde, borrachar pra amenizar Porque hoje a noite é uma criança, já vou te explicar Manda descer o combão e as puta de luxo Pros menor que não tinha nada e hoje tá chefe fuxo Andando de nave do ano e marcha no mundo O Big Croc tá no pote, no pé o Mizuno Uma dose, Dom Perrier, molha as palavras dela Eu vou no toque do sonata fumando uma vela O destino é o cinco estrela de cela, já sabe Ninguém tá puro nessa porra, viva a sacanagem E os maloqueiros hoje tá chique Perfumado, enjoado, na que eu speak Viver nessa vida de artista que é sem limite Tu pode ser santo pra tua família Nós joga na tua cara e realiza teu fetiche E os maloqueiros hoje tá chique Perfumado, enjoado, na que eu speak Viver nessa vida de artista que é sem limite Tu pode ser santo pra tua família Nós joga na tua cara e realiza teu fetiche E aí, ninguinho em Favelada Original